Muito bom dia a você que acompanha a estúdio, falamos diretamente da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, onde na manhã deste sábado segue a distribuição de donativos para as pessoas que de alguma forma foram atingidas pelas chuvas em Veranópolis. Estamos aqui com a secretária Fabiane, ela que também é coordenadora da Defesa Civil, Fabi, primeiro quero te perguntar, principalmente como Defesa Civil, estamos em dias um pouco mais tranquilos, mas a chuva retornou, a gente sabe que os rios voltaram a subir, temos ainda pontos bastante críticos em Veranópolis, como que vocês estão trabalhando e pensando, principalmente para amanhã e domingo, a gente espera que os meteorologistas estejam errados, mas a previsão é de bastante chuva, bom dia. Bom dia a todos, sim, nós estamos monitorando os pontos de risco que hoje concentram-se mais na área urbana do município, por isso nós estamos emitindo esses sinais de alerta para as áreas de risco, tem as divulgações, os pontos mais críticos estão sinalizados e nós orientamos que toda e qualquer família que sentir-se insegura, que identificar algum deslizamento pequeno, seja ele, alguma modificação na sua estrutura da casa, que saia da casa, saia do local de perigo, se não tem para onde ir com algum outro familiar que vá para o ginásio da Femação. Então, os pontos críticos que nós estamos alertando, as pessoas têm que estar em alerta para qualquer situação de perigo sair da casa. Importante, Fabi, você falou do ginásio, o ginásio segue preparado para receber, ainda existem pessoas que estão lá abrigadas? Sim, nós estamos com 32 pessoas, a informação de ontem à noite que eu fui lá, então tem 32 pessoas, são todas pessoas de Veranópolis, justamente por essa condição de estar em zonas de risco. Algumas pessoas já estão saindo para alguns locais que já conseguiram, mas a gente salienta que as zonas de risco da cidade e da área urbana, se as pessoas se sentirem inseguras e se houver qualquer movimentação de terra ou qualquer sinal da sua residência, que se retirem e que vão para o ginásio da Femação. Fabi, falando um pouquinho de doações, estamos aqui, a gente vê uma movimentação muito grande. Como é que isso tem funcionado? A gente sabe que tem muita doação chegando para Veranópolis, ainda está funcionando a distribuição, até quando as pessoas podem vir aqui? E como que está sendo feita essa triagem para as pessoas receberem essas doações? Então, aqui no Salão da Gruta nós estamos com a distribuição de mantimentos, roupas, cobertores e colchões. Nós recebemos ontem muitas doações da Defesa Civil de Passo Fundo, vieram quatro caminhonetes da Polícia Federal, mais dois caminhões e hoje de manhã nós descarregamos o último caminhão que a Defesa Civil de Passo Fundo nos mandou. Eu já informei a Defesa Civil de Passo Fundo que nós já temos mantimentos o suficiente para o nosso município. Então, hoje nós estamos aqui distribuindo roupas, nós temos, as pessoas escolhem, como querem, colchão e cobertor, a gente está também limitando na condição da estrutura, a condição do grupo familiar, calçados nós temos bastante também. As pessoas que estão aqui retirando são as vítimas, as pessoas que foram atingidas pela chuva, seja elas as pessoas que tiveram sua casa totalmente interditada, que tiveram a sua casa inundada, pessoas do cadastro único, pessoas em vulnerabilidade social. Essa triagem é feita aqui no momento da entrega, no momento da chegada, é um cadastro. Posteriormente a esse cadastro nós identificamos cada família que tem o seu cadastro único, cada família de bairro atingido. Então, está sendo tudo monitorado e distribuído para, de fato, quem precisa. As doações, então, Fábio, ficam hoje até o final do dia, é isso? Isso, hoje até o final do dia, justamente porque amanhã a gente tem essa previsão de alta previsão de chuvas, então eu preciso ter a equipe também preparada e sobreaviso para isso, tá? Após isso, a gente vai continuar distribuir pontualmente para as famílias que não conseguiram vir no CRAS. Eu estou com toda a estrutura montada no CRAS, ao lado da PAI, para as famílias que não conseguiram vir até aqui, tá? Então, eu tenho uma reserva de mantimentos também para seguir ao longo do próximo mês, ao longo dos meses, a gente tem mantimento suficiente que estão destinados para as famílias que, até hoje, não conseguiram chegar até aqui. Então, ninguém precisa ficar desassistido, preocupado, porque não tem. Então, o que está aqui está disponível. O que nós temos de reserva para os próximos meses está também no CRAS, para que a gente possa atender as famílias ao longo dos próximos meses. Fábio, como é que foram estas semanas? Essa semana, passamos aí praticamente uma semana em recuperações, etc. Nós tivemos aumento, diminuição de famílias que procuraram assistência, enfim, de vocês? Sim, tivemos aumento de famílias, né? O próprio CRAS atendeu muitas famílias. Tivemos ali o volume do ginásio também aumentou, né? Na medida que saíam pessoas que conseguiram retornar para suas casas, outras pessoas chegaram também no ginásio, justamente porque a gente fez uma força-tarefa nesses pontos mais críticos da área urbana do município. Então, assim, é um trabalho de muita organização e de muito planejamento, né? Planejamento que, às vezes, a gente faz e, às vezes, tem que retomar o que a gente fez. Mas, assim, é um trabalho muito consciente, é um trabalho muito bem pensado, tá? Por várias pessoas. A coordenação está comigo, né? O vice-coordenador é o Eliezer, que também tem me ajudado. Mas a Defesa Civil, como um todo, composta por diversas secretarias, pela própria equipe do CRAS e pelo Núcleo de Segurança Pública do município, nós estamos articulando e organizando muito bem todas as ações. Cada ação é uma etapa vencida e, às vezes, a gente tem que retomar uma organização. Então, não é fácil, não é uma situação que a gente está na nossa rotina. A gente tem que reinventar todos os dias como vai funcionar. Mas a gente quer, o principal, atender todas as famílias, não deixar ninguém desassistido. É muito planejamento no futuro também, como a gente vai continuar auxiliando as principais pessoas que não têm condições, né? As pessoas mais vulneráveis, as pessoas que perderam totalmente as suas casas. Nós já estamos articulando para esse tipo de retomada também. Hoje à tarde, eu tenho reuniões com a equipe do CRAS, que está em contato com as diretrizes dos governos federais e estadual. Então, assim, nós estamos planejando todo o pós disso, mas também em alerta com o que pode vir a acontecer novamente. Fabi, gostaria de reforçar contigo a questão do cadastro das pessoas atingidas pela chuva. Isso é muito importante que as pessoas façam esse cadastro porque vai nos auxiliar muito a buscar, principalmente, recursos posteriormente, correto? Correto. Então, a gente tem lá a central, um telefone. O CRAS é o ponto de referência para as pessoas que foram atingidas para irem lá, deixar os seus dados. Nós temos uma planilha que o CRAS está coordenando isso, porque, justamente, benefícios do governo federal, benefícios do governo estadual, eles estão vinculados a esses dados que nós precisamos informar. É importante a gente se alientar aqui, Fabi. A gente recebeu muito essa dúvida da questão de até quanto que eu fui atingido eu preciso fazer o cadastro? Por exemplo, lá, sei lá, na minha casa entrou um pouquinho de água. Eu preciso fazer esse cadastro? A verdade é assim. A casa entrou água, estragou móveis, estragou comida, perdeu roupas, que teve danos, né? Eu tive danos na minha casa. O mínimo que seja. Sim, eu tive danos, eu tive perdas na minha casa. Então, esse cadastro é importante. Perfeito, Fabi. Fabi, obrigado mais uma vez por nos atender. Obrigado pelo trabalho à frente da Secretaria, principalmente a Defesa Civil. Eu gostaria que, mais uma vez, agora, finalizando, deixe o reforço, principalmente, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nas áreas de risco, porque, infelizmente, amanhã nós temos essa previsão de bastante chuva, então a gente tem que ficar alerta. É importante, né? Esse mapeamento foi feito com uma empresa terceirizada, né? Que veio com a análise dos solos, junto com a nossa equipe da engenharia aqui do município. Então, está sendo divulgado nas redes sociais todos os pontos mais críticos, tá? Que é onde se destaca, principalmente, o risco eminente de desabamento, tá? Essas casas a gente conseguiu tirar, esses dois, três pontos mais críticos nós conseguimos tirar as famílias. Mas é importante que ele salienta que ao redor, né, a população, a gente não tem como dimensionar até onde pode ir, por exemplo, uma barreira que possa ter deslizamento. Então, assim, é importante as pessoas consultarem essa informação e se sentirem inseguras, com medo, saia da casa, tá? Vão para o ginásio, mantenham-se a sua vida segura. É esse o nosso pedido. Obrigado mais uma vez, Fábio. E é isso, a gente fala direto do Salão Nossa Senhora de Lourdes, onde acontece, na manhã deste sábado, a distribuição de tudo o que as pessoas necessitam, pessoas que foram atingidas pela chuva, podem vir aqui até o final da tarde, estará disponível. E, claro, principalmente a gente deixa mais uma vez esse alerta, porque a previsão, infelizmente, é de bastante chuva neste domingo. Didio Lusato para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.